Olá, família querida! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Gente, hoje uma receitinha bem gostosa, fácil e rápida também, por que não? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer cuca de abacaxi. A receita é muito gostosa, muito saborosa, mais pra frente eu vou fazer um bolo alemão, como se faz aqui em Chile pra vocês, tá bom? Então, atenção aos ingredientes, modo de preparo, tudo muito fácil. Espero que vocês gostem. Bora! Pessoal, os ingredientes da nossa cuca de abacaxi parece muita coisa, porém, são coisas fáceis, tá bom? Porque nós temos aqui a divisão entre massa e a farofa que vai por cima da nossa cuca, tá? Eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, 3 quartos de xícara de açúcar, 1 ovo, 1 xícara de leite, 2 colheres cheias de manteiga ou margarina ou banha, vai ficar muito bom, ou gordura hidrogenada, tá? O que você quiser usar. Duas colheres cheias, tá bom? Uma colher de sopa de fermento em pó. Eu tenho doce de 1 abacaxi. A receita desse eu vou deixar na descrição do vídeo a receita desse doce, porém, se você quiser fazer, é o seguinte. 1 abacaxi cortado com 1 xícara de açúcar, deixei cozinhar bem, tá? Nós vamos usar o puro abacaxi, não vamos usar a calda. Raspas de 1 limão. A farofa, eu tenho 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de açúcar. O açúcar que eu estou usando é cristal. 1 colher de café de canela, porém, pode ser mais, vai depender do seu gosto. 2 colheres de sopa de margarina. Os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Gente, aqui eu estou fazendo num bowl, porém, você pode fazer no liquidificador, tá bom? Aqui eu vou acelerar bastante esse processo, tá? Então, no liquidificador, a gente vai colocar o açúcar, o leite. Nós vamos colocar o ovo. A manteiga. Ou margarina, ou o que você estiver usando. E vamos colocar a farinha de trigo. Isso nós vamos bater. Eu vou bater com isso aqui, tá? Que é o que eu tenho aqui mais rápido. Batida a nossa massa. Agora eu vou acrescentar o fermento em pó. E vou acrescentar as raspas do limão. E agora, a gente não bate mais. A gente mistura com um batedor ou uma espátula, né? Uma colher. Enfim. Tá pronta a nossa massa. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma forma. Essa forma é de 20 por 30 e alguma coisa, tá, gente? É uma forma retangular. Mais ou menos 33 por aí, tá? Agora a gente vai levar. Essa forma já está untada e enfarinhada. Coloquei a massa na nossa forma. Agora, a gente vai vir com o doce de abacaxi por cima. Eu piquei o abacaxi maiorzinho, tá? Porque quando eu for comer esse bolo, eu quero sentir os pedaços de abacaxi. Então, eu piquei eles assim, maior. Viu? A gente vai colocar por cima da nossa massa. Olha que maravilha, gente. Coisa linda. Feito isso, agora a gente reserva isso aqui por dois minutinhos. Eu reservei a massa porque agora nós vamos fazer a farofa da nossa cuca, gente. Então, num bol, eu vou colocar a farinha de trigo. Eu vou colocar a manteiga. A canela. Vou colocar o açúcar. E agora, com a pontinha dos dedos. Assim, ó. Com a pontinha dos dedos, a gente vai fazer uma espécie de farofa. Se a sua manteiga estiver gelada, melhor ainda. A minha não está muito, não, tá? Feito isso, olha só como que fica. Fica como uma farofa. Tá? Assim tem que ficar. Gente, a gente volta com a nossa massa. Olha que linda. Gente, eu vou colocar com as mãos mesmo, tá? Mesmo. Porque eu já comecei a fazer aqui com as mãos. Então, ó. A gente vem com essa farofa por cima da nossa cuca. Agora, a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno já está pré-aquecido, tá? E nós vamos assar isso até você fazer o teste do palito. Saiu sequinho, a farofa está douradinha. Está pronto. Isso vai dar aí cerca de uns 30, 35 minutos. Se você quiser, pode colocar coco ralado nessa massa. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar muito bom. Viu? Aí está, gente. Forno. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Olha só, gente. Que linda a nossa cuca. Gente, o meu forno não é muito bom. Então, ela... A farofa misturou um pouco com a massa. Tá bom? Agora, eu vou cortar aqui um pedaço para vocês verem. E a gente vai provar. É claro. Olha, gente. Está super fofinha. Meu Deus. Vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha, gente. Olha isso. Olha a fofura disso, gente. Olha. Meu Deus do céu. Olha, gente. Vamos provar, né? Porque o cheiro está bom demais. Bora provar essa maravilha. Melhor hora do vídeo. Né? Gente, vocês viram que fofura? Meu Deus. Vamos provar isso aqui, né? Olha isso, gente. Que cheiro gostoso. Olha, até quebrando. Hum. Muito boa, gente. Hum. Corre comprar os negócios para fazer essa receita, gente. Vocês não vão se arrepender. Ó. Hum. Meus amores, que delícia. Me surpreendeu. Porque eu sempre fiz cuca com outras frutas. Essa está maravilhosa. Se você quiser, coloque coco ralado na massa. Vai dar um efeito fantástico. Se você quiser, em vez de leite, coloque uma garrafinha de leite de coco nessa massa. Gente, vai ficar dos deuses a mistura de leite de coco ou coco com abacaxi. Eu não fiz com leite de coco, porque leite de coco aqui é muito caro, tá? É muito caro e a gente não encontra muito fácil. Então, eu não fiz. Eu fiz ela natural mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero vocês no próximo, tá bom? Beijo. Grande a todos e tchau. Vou ficando aqui com a minha cuca maravilhosa. Hum. Está muito bom. Está muito bom.